O Neve foi o primeiro duelo entre as várias equipas que disputam o Mundial, com a Lancia e a Toyota a centrar em todas as atenções. Apresentando modelos novos, as duas marcas favoritas preparavam-se assim para reeditar a luta que protagonizaram no decorrer da época passada. Só que o novo Lancia HF Integral revelou-se um carro muito rápido no asfalto, capaz de superar a concorrência e bater o também novo Celica 4WD. Nas duas primeiras etapas, a equipa italiana dominou por completo, com Didier O'Riol e Hugh à Cancunan a conseguirem levar a melhor sobre os seus adversários. O binómio Lancia e Michelin resultou em pleno. As escolhas do fabricante francês permitiram aos pilotos da Lancia excelentes prestações, enquanto que a Pirelli não conseguia acertar com os pneus mais indicados e os Toyota revelavam-se carros difíceis de conduzir. A competitividade parecia a redada do Rally de Monte Carlo. Didier O'Riol comandava, com o François de Lecourre na segunda posição. O francês da Ford era o único que parecia capaz de dar alguma réplica ao andamento dos Lancia, conseguindo mesmo superar o campeão do mundo, Hugh à Cancunan. Carlos Sainz e Armin Schwartz tentavam em vão recuperar a desvantagem que os separava dos primeiros classificados. Só que se os pneus contribuíram para a primazia da Lancia durante a primeira parte do Rally, foram também os responsáveis pelo volto de face que ocorreu na última classificativa do segundo dia de prova. Em Cisterron, os Lancia perderam mais de dois minutos, demonstrando total incapacidade para cumprirem os 37 quilómetros do troço. O'Riol ficou parado por duas vezes, enquanto que Cancunan era ultrapassado por Armin Schwartz. A classificação geral alterou-se e Carlos Sainz passou a comandar o Rally. Schwartz ascendeu ao quarto lugar, com os Lancia de O'Riol e Cancunan pelo meio. A partir deste momento, o Rally recuperou o interesse e a competitividade que tinha perdido, com Didi O'Riol a tentar destornar Sainz e a ser mais rápido do que o espanhol em quase todos os troços. No final do percurso comum, a diferença entre Sainz e O'Riol era de apenas 3 segundos. Cancunan já estava no terceiro lugar e Schwartz tinha abandonado depois de uma saída de estrada. A etapa final confirmou o favoritismo da Lancia e de Didi O'Riol. O francês reassumiu o comando da prova, enquanto que Carlos Sainz teve que se contentar com o segundo lugar. E o Akancunan terminou o Rally de Monte Carlo na terceira posição. A Lancia e a Toyota confirmaram as expectativas que sobre elas recaíam. São as equipas melhor apetrechadas, querem meios, querem pilotos, e aquelas que têm maiores possibilidades de vencerem o Mundial de Rallys. Mundial ESC continua na Suécia sem os favoritos. Uma prova que só pontua para o campeonato de pilotos e que por isso não contou com a participação das principais equipas oficiais. Apesar de tudo, a prova nórdica acabou por ser bastante animada. Os pilotos locais demonstraram mais uma vez que na neve são os melhores. Mas este ano foram surpreendidos por um jovem escocês, Colin McRae, que ao volante de um Subaru mostrou estar à altura dos escandinavos. Matz Jonsson num Toyota Celica GT4 venceu o Rally, dominando a prova sueca. O piloto local administrou bastante bem a vantagem que datinha sobre os seus adversários, não lhes permitindo qualquer veleidade. Colin McRae terminou na segunda posição, com Stig Blomqvist a chegar a Karlstad no terceiro lugar. Mark Wallen, a cumprir a sua segunda prova ao volante de um Toyota, não foi além do quarto posto. Assim, e após duas provas, Didi O'Reol comanda o Mundial de Pilotos, execua com Matz Jonsson, enquanto que a Lancia é a primeira de entre as marcas. O próximo confronto está marcado para o dia 3 de março, quando começar o Rally de Portugal.